Eu não apoio o Bolsonaro, que ele apoia o fuzil Sai, Bolsonaro, do budico do Brasil Eu não apoio o Bolsonaro, que ele apoia o fuzil Sai, Bolsonaro, do budico do Brasil Tchau, tchau Hoje eu descarto um reféu, que no refrão Só fala bosta, entro não, cê vai pro céu Calma lá, faça a proposta, se quiser morrer ou correr Só depende de você, mas meu nome vem pra frente Eu quero ver eu não te bater, eu tô preparado Calma lá, locoteado, você vai sair daqui Mas vai sair pisoteado, se é desloteado Aí eu já não sei, mas se não aguenta a trocação Melhor descer com o freio, ou nem desce, faz esquece Vai assim, pra sua casa, é comédia, cê em breve Agora vai pra NASA, porque eu chuto sua bunda Daqui para longe, depois vou fumar um beck Fica calmo, feito bom E depois vai postar no Face Espaço, aperta Enter Não desce, não vai pro Play, igual do Perang e do Playcenter Se eu curto, eu voltei Então analisei o Turbo Drop da minha vida Portaria que eu entrei Então, não vai ter como na tortura E perdão do brinquedo de nível Você não pode a essa altura É pra você entender que essa fita vai fugindo do rebanho Entre correr e morrer, eu vou te explicar Tô pronto pro seu debate, eu sou o único a ficar Então não vai ter como E eu sou verdadeiro, na guerra você lê de frente Que sempre morre primeiro É isso, primeiro round, certo Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do menor do Jota Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do rebelde Tudo que vai E não importa o que você faça, vários vão querer julgar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Pouquinho, só acreditar, vem acontecer Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? O rap tá em família, mas só que cruzes Avisa pro seu tio desligar o jogo de luzes Que isso não precisa, eu vim ser BTM Aqui não é barlão pro monte dessa PM Mas só que treme, na rima geme E sabe que tentando muito no fim das contas sem bicho e suprême Não preciso dessas fitas que eu sou supremo E diante toda maldade do mundo eu nem me tremo Então, tua fama me mostrou unha Independente de treta, eu não vim pra ser testemunha Porque eu tô sabendo que o jogo é singelo Segundo grau pra ser lixeiro, não é eu que bato martelo O meu tio, safo é polícia, ô trutão, cê tá chafando Cê tá querendo falar dos caras e me comparando Até porque eu sempre fui todo movimento Se meu tio fosse polícia eu já tava preso faz tempo Aí eu não me lembro, agora é R.A.P. Ó, cê não entendeu, é o mesmo corre que você Aí cê não entendeu, porque eu sou o seu terror Você tava no playground que sua mamãe que pagou Eu tava no playground que era sem caô O playground da favela que quem fez foi morador O que eu posso fazer pra morrer, porque o meu amor tá preparado Cê não, cê não, cê não, cê não, cê não Faz barulho aí numa humildade, certo? Eu tento cortar meu foughtON, mas só ver o estirante O que vocês querem ver? SANGRE! O poder das chilenas é o sono sacerdante O que vocês querem ver? SANGRE! A quebrada perde esse playground pra própria quebrada O mesmo campo que cê não entra na quadra Mesmo a quebrada que eu falo inteligente Só joga lixo no chão e cê ainda reclama da change Aí, Trudão, vai se foder até porque você me impera Eu tô falando nada de quem faz peso na terra Não é lixo na minha frente, lixo tá na minha frente O lixo é você que é uma bosta de oponente A bosta de oponente tem um recurso pra entrar na sua mente A bosta tá na terra, você entende Cê tentou me enterrar, cê se fodeu que eu sou semente Cê é uma semente, demorou seu infeliz Vou cortar sua cabeça e depois corta sua raiz Ata que você, sua semente fosse os moleque Você não entendeu, eu já nasci fruto do rap Rap, sujeito homem, matar minha semente não tem pão de nome Meu filho tá criado e eu vou nessa sessão Não mata meu sobrenome que ele tá pelo mundão Ele tá pelo mundão até porque cê percebeu Se Deus te deu um filho, o filho não é seu Filho nasceu pro mundo, agora pode ver Você tá preso em casa e não deixa o mano viver Só que aí, o filho é pro mundo, pode pá Até os 18 é meu moleque e eu vou criar Meu moleque tá na vida assim que vai Vai crescer sujeito homem, não se garante com o nome do pai A entruzão vai se foder, sua rima foi imunda Depois se completa 18, dá um chute na sua cusa Meu moleque tá na vida assim que vai Vai crescer sujeito homem, não se garante com o nome do pai Vai crescer sujeito homem, não se garante com o nome do pai